Música Santa notícia no interior do estado de São Paulo Grande Matutino RI Direção geral do jornalista Roque de Roça Coordenação do jornalista Robson de Roça E fique agora com a edição de hoje do Grande Matutino RI Música Grande Matutino RI, o seu jornal da manhã Edição 14.320 Anos 50 Ibitinga 2 de setembro 2013 Segunda-feira Apresentadores Antônio Carlos Pedrosa E Roque de Roça Controles de Som Altair Cunha Sala de Notícia Marcos Rivera E agora, unindo a MFM Ondas curtas em internet Está formado o Complexo Centro Paulista de Rádio Para apresentar mais uma edição do Grande Matutino RI, o seu jornal da manhã Você, ouvinte, é testemunha viva do segundo jornal radiofônico mais antigo do Brasil São cinco décadas relatando os fatos, narrando a história, levando informações, fazendo denúncias, prestando serviços, realizando campanhas, deixando você plugado com o mundo 24 horas por dia 50 anos de credibilidade, confiança, amizade e parceria de Roque de Rosa e Antônio Carlos Pedrosa E ainda nesta edição O Matutino RI, em exclusividade, traz para você duas notícias muito importantes para Ibitinga e toda a região Conheça agora, no Matutino RI, um pouco da sua história e de seus apresentadores Com a narração de Daniela Branco de Rosa E os testemunhos de amigos, legas de trabalho, admiradores e personalidades importantes da sociedade A história do jornalista e empresário Roque de Rosa e a história do Grande Matutino RI são uníssonas Não há como falar do Matutino sem falar de Roque de Rosa e vice-versa Roque de Rosa fundou este jornal em 1953, na cidade de Oswaldo Cruz, há 60 anos atrás Como repórter, apresentador e redator, jornal que até hoje está no ar e é o mais antigo do rádio brasileiro Mas o Matutino não ficou só lá em Oswaldo Cruz O jornal acompanhou Roque de Rosa ao longo de sua jornada e de sua vida Seu talento como jornalista começou bem cedo Aos 16 anos e repetindo aos 23 anos, foi considerado o melhor locutor jornalístico do Brasil É isso mesmo, o melhor locutor jornalístico do país Naquela época, a Rede Tupi de rádio e televisão era como a Rede Globo de hoje Dominava a mídia de rádio e TV Em 1959, a Rádio Tupi fez um concurso para escolher um apresentador de seu principal jornal E entre 113 locutores que participaram desta seleção, foram escolhidos os três melhores para a final Adivinha quem foi escolhido? Roque de Rosa Ele foi selecionado para ocupar o cargo de apresentador do jornal mais ouvido do rádio brasileiro Numa época em que rádio tinha muito mais audiência que a TV, que começava a engatinhar no Brasil Mas interioriano que sempre foi, Caipira, como sempre se chamou, não se acostumou à cidade grande Pediu a conta para voltar para o interior Teve proposta de importantes redes de emissoras de todo o país Mas foi em Bitinga a cidade que escolheu A convite do deputado Vitor Maida, Roque de Rosa chegou em Bitinga em 1964 Para levantar a falida rádio em Bitinga Na época, opositores do deputado Vitor Maida chamaram Roque de forasteiro, bandoleiro, Fracassado, um verdadeiro pau mandado Chegou a ser jurado de morte, foi desafiado Mas Roque de Rosa não baixou a cabeça, encarou os problemas, os opositores e mostrou que veio para ficar Ganhando em pouco tempo o respeito e o crédito de toda a população A partir daí, resgatou a audiência da rádio em Bitinga colocando no ar uma nova programação Tendo sempre o jornalismo como seu carro-chefe, com o grande matutinaria e a rotativa no ar Levando informação aos ouvintes de toda a cidade e região Naquela época, o Tatá, Antônio Carlos Pedrosa, já estava aqui Aliás, quando Roque chegou em Bitinga, Tatá já trabalhava na rádio em Bitinga Foi a partir daí, a partir da voz da rádio em Bitinga Das atitudes progressistas do jornalista Roque de Rosa Das campanhas mirabolantes que visavam o crescimento e o desenvolvimento de Bitinga Que a cidade começou a sair do marasmo e iniciou sua fase de desenvolvimento Lembra, Sr. Roque, da primeira campanha que o senhor colocou no ar? Aquela de mudar a cor das casas de Bitinga Casas na época, que em sua maioria eram amarelas Talvez para confundir com o pó das muitas ruas de terra que existiam na cidade A rádio Bitinga lançou a campanha para a população mudar as cores dessas casas E em pouco tempo, a cidade estava toda colorida Depois, veio a briga para acabar com o telefone e a manivela Para surpresa, a Câmara Municipal reprovou este projeto A rádio brigou, Roque de Rosa esbravejou no matutino E o projeto voltou à Câmara novamente Só que desta vez, foi aprovado por unanimidade E Bitinga foi então a primeira cidade da região a ter o telefone como é hoje Logo depois, veio a campanha das mil construções Visando a alavancar e Bitinga para o crescimento e seu desenvolvimento Em pouco tempo, a cidade estava cheia de novos loteamentos Foi dos microfones 10 das emissoras Do CCPR, Complexo Centro Paulista de Rádio Hoje formado entre Rádio e Bitinga M Rádio Ternura FM E a Meteorologia Paulista Que foi construída a Praça Jorge de Grisá A campanha da criação do primeiro distrito industrial Da preservação do Pantaninho Hoje denominado Pantanal Paulista Da implantação da primeira faculdade de Bitinga Da não construção de uma penitenciária na cidade E a mais importante de todas Foram destes microfones E da voz de Roque de Rosa Que nasceu o título de Bitinga Capital Nacional do Bordado Que hoje é conhecida mundialmente Foi daqui que a região se encontra É aqui que os comerciantes de toda a região anunciam É aqui que os prefeitos se reúnem para falar de suas conquistas De seus trabalhos É aqui que o povo de toda a região se manifesta Quantos políticos, deputados, senadores, governadores e até presidentes Já usaram da força destes microfones Para enviar suas mensagens à população Quantas pessoas comuns já fizeram aqui o seu manifesto Levando seus problemas às autoridades Quantos problemas sociais, municipais e até regionais Este jornal, o grande matutino RI, já resolveu em benefício da comunidade Fica aqui a pergunta e a reflexão Tudo isso é um trabalho seu, Roque de Rosa E do Tatá, ao longo destas décadas à frente do jornalismo Senhor Roque, Tatá, vocês juntos chegaram aos 50 anos Isso é mais que uma vida Isso é mais que um casamento Passaram tanto tempo juntos Quanto o senhor Roque passou ao lado de Dona Edna E o Tatá ao lado da sua esposa Maria de Lourdes Tanto é assim que o grande matutino RI É o segundo jornal falado mais antigo do rádio brasileiro O primeiro está lá em Oswaldo Cruz Criado justamente por Roque de Rosa Mais difícil do que os 50 anos É manter a credibilidade e a audiência por décadas Numa época onde tudo muda de minuto a minuto É fácil dimensionar a grandeza deste sucesso de 50 anos Basta olhar para trás e ver o que ainda faz sucesso nos últimos 50 anos Talvez a Coca-Cola, a calça jeans, os Rolling Stones e o matutino Num mundo onde o computador de hoje é diferente do de amanhã Onde o carro de hoje não é o mesmo do próximo ano Onde o celular de agora vai ser diferente no final da tarde Manter um jornal falado no rádio durante os 50 anos com sucesso Não é para muitos, é para poucos Quantos nasceram, cresceram e chegaram adultos ouvindo este jornal? E para demonstrar todo o carinho, a credibilidade, a importância do grande matutino RI E dos jornalistas Roque de Rosa e Antônio Carlos Pedrosa É que fomos buscar o depoimento sincero, feito de coração De algumas pessoas ilustres que representam de alguma forma a nossa sociedade Nossos ouvintes e a relevante importância deste jornal de seus apresentadores Parabéns nesta data querida Mais um ano de vida que tens Cantaremos ao grande matutino Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns a este grande jornal Que é o orgulho de nossa cidade É o maior prestador de serviço Pra Ibitjunga e toda a sociedade Parabéns ao seu grande diretor Que faz tudo com muita seriedade Pra você, amigo Roque de Rosa Paz e amor e muita felicidade Obrigado, Roque de Rosa Embora também seja um homenageado do dia, a saudação agora é do amigo de 50 anos de trabalho juntos Lado a lado, dividindo conquistas, alegrias e até tristezas Pra você, senhor Roque de Rosa, a mensagem de Antônio Carlos Pedrosa Hoje completamos 49 anos e entramos no ano 50, meio século do jornal falado Grande Matutino RI e também de Rotativa Noir Queremos agradecer o apoio que recebemos dos ouvintes de Bitinga, região, Brasil e de todo mundo ao longo desses anos Nós queremos agradecer aos colegas de trabalho Porque conseguimos formar uma verdadeira família Orgulhosamente, eu tenho que dizer Trabalho ao lado do ícone do rádio no interior Que é o companheiro Roque de Rosa Do qual, além de amigo, meu professor Foi aquele que estendeu a mão Quando passamos por uma fase difícil O Roque me apoiou, me ajudou, manteve ao seu lado Mesmo com o problema sério que eu vivia na época Portanto, com a graça de Deus, nós podemos comemorar juntos Esta data que nos envaidece muito Parabéns a toda a nossa equipe A Robson, a Daniela, o Altair, o Edir Um ícone da arte, da ousadia e da fiel amizade Esse é Duílio Gale Que não deixaria mesmo de saudar os nobres jornalistas Onde afirma que aprendeu a ser repórter com o Roque de Rosa É com você, Duílio Queridos amigos do CCPR Parabéns ao radialista Roque de Rosa Pelos 50 anos de seu matutino É uma verdadeira bodas de ouro jornalística Conheço-o há 40 anos Há 40 anos que somos amigos E como ele próprio diz Que os amigos se contam nos dedos da mão Posso afirmar que ele é um deles para mim Sempre me prestigiou Em 1971 Quando, da inauguração do Museu do Ílio Gale Pelo então prefeito Vitor Maida Lá estava o Roque Com seu velho gravador a pilhas Para registrar o fato A partir daí Estivemos juntos muitas vezes Na entornização da via saca da igreja matriz Na transformação de Ibitinga em estância E também, sempre que voltava a Ibitinga Das minhas viagens ao redor do mundo Lá estava o amigo a me entrevistar Penso ser um dos seus mais antigos amigos Se aprendi a pintar com a divina Tarsila do Amaral Aprendi a ser repórter com o dano deles Roque de Rosa Quero aproveitar o ensejo E parabenizar também O queridíssimo radialista Antônio Carlos Pedrosa O tatá Que juntamente com o Roque Fazem uma dupla inesquecível Matutinho RI Edição especial Entrando no ano 50 Já são mais de 14.500 edições no ar Uma história, a política De que a gente é de Ibitinga O pessoal não pergunta Você conhece o Você conhece o Roque de Rosa? Eu falo, poxa, meu pai O teu pai é o Roque de Rosa? Aí que a gente dá a importância De ter um pai como o senhor Um claro exemplo disso Eu ainda era pequeno Nós estávamos em Assunção, no Paraguai Sistema de Eliminatório do Brasil E dentro do hotel Eu, Rony e o Rony pegamos o elevador Que na época pra gente ainda era uma novidade Entramos no elevador E dentro deles Encontramos com duas pessoas E eles perguntaram Eu sei que vocês são brasileiros Nós dissemos que sim De que estado? De São Paulo Lá de Ibitinga Ah, você mora em Ibitinga? Eu moro Conhece o Roque de Rosa lá? Eu falei, conheço É meu pai É teu pai o Roque de Rosa? Ah, então fala pra ele Cosmar Santos Que eu vou falar com ele Salve 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 Vitinga Salve 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 Vitinga Salve 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 O Rio Salve o brotinho que passa Valsa que ama com graça Salve os atletas do basquete O esporte da raquete Vale, futebol e salão